Então, vamos começar assim? Biohacking. Como você define biohacking, Marcos? Se você fosse definir biohacking, o que é biohacking? Para o cara ouvir, quem está ouvindo a gente lá. Biohacking é a arte ou a ciência de se manipular o ambiente externo ou interno do seu corpo para uma melhor performance física e mental. Uau! Dá um exemplo de um biohacking, por exemplo. O que é um biohacking assim? Antes de dar um exemplo, vou clarear. Clarify, né? Esclarecer. Deixa eu explicar. A família Desenrap Family mora nos Estados Unidos há 12 anos. Então, algumas palavras já começam a falhar. Esse podcast é chique, né, Paty? Porque esse podcast, as pessoas... Cara, o segundo convidado de pessoas aqui que já trocam poucos palavras, português, inglês, tal. A Cris Linares, que teve no 101, toda hora trocava. Bom, para a esclareza. Quanto mais... Esclarece. Esclarece. Quanto mais nós estudamos o biohacking, mais a gente percebe que o biohacking não é nada mais, nada menos do que voltar às raízes. Vou dar um exemplo. Dá. Milhões de anos atrás, a gente não tinha, né? Não precisa nem voltar tão... Mas vamos voltar lá. Não precisa nem voltar milhões, né? Vamos voltar às cavernas logo para poder ficar bem... O homem primata lá. Não tinha luz à noite. Não. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, em termos de biohacking, é você regular o teu relógio biológico, né? Regular o teu ritmo circadiano. Então, à noite, todas as casas deveriam ter luz vermelha. Por que vermelha? Como assim, luz vermelha? Porque... Não devia ser escuridão. Eu não queria falar, não. Mas quando fala luz vermelha, eu lembro que quando eu era moleque, os amigos eu me chamavam para umas casas... Para casa da luz vermelha. Eu lembro de Tieta, novela Tieta, tinha as mulheres da casa da luz vermelha. Eu não sei bem o que tem na luz vermelha, mas o que tem na luz vermelha? Aí depende da tua disponibilidade para entretenimento. Mas, ó, deixa eu só falar uma coisa, Marcos. Pegando aqui o que você falou, né? Ele falou de ciclo circadiano. Então, para a gente ir batendo um papo em tempo real aqui, para quem não sabe, ciclo circadiano é como se existisse dentro das nossas células um reloginho próprio dela. Foi prêmio Nobel, eu acho. Quem trouxe o ciclo... Eu posso estar falando besteira, depois a gente valida isso. Mas foi prêmio Nobel com a lógica do ciclo circadiano. É como se o nosso sistema entendesse, tivesse um... Um reloginho biológico mesmo, né? Um reloginho biológico. Tipo, a partir da hora, que está chegando a hora da noite, começa a liberar um pouco de melatonina, né? Então, isso é o ciclo circadiano. Só que com as mudanças de luz, de tudo isso, nosso corpo às vezes fica meio doidão. Tipo, está de dia ou está de noite? Muita luz. Mudança de estilo de vida, né? Então, isso. Então, o biohacking seria, por exemplo, ter luz vermelha em casa. Por quê? Ter luz vermelha. Você tem vários mecanismos, né? Você tem vários mecanismos. Você tem vários relógios. Os olhos, eles não são só câmeras, né? Como a gente está percebendo o mundo. Eles também funcionam como um relógio. Então, por exemplo, grande parte do DHA aqui, opera no cérebro, está aqui. E existe uma célula específica. É uma estrutura chamada melanopsina. Melanopsina, né? Você tem ela em 5% aqui no olho. E ela é responsável, ela é grande responsável pelos, assim, por alferir aos olhos essa... Capacidade. É, essa característica de relógio, né? Olha só. É. E a luz vermelha? Onde que entra a luz vermelha? Que momento? O que faz essa luz vermelha? O que eu deveria ter uma luz vermelha aqui em casa? Ela é a única que não afeta a radiação. Essa frequência... É a maneira de você ter... Essa frequência. O problema é o seguinte... Iluminação, porque a gente não vai ficar completamente no escuro porque a gente não está na caverna. Então, seria uma maneira de ter iluminação em casa com uma luz que não afete... Na prática, seria o quê? No fim, quando vai dando de noite, é o que a Paz está falando. Quando vai dando de noite, eu ligo a luz vermelha? Seria isso? É. É, sim. O sol baixou. Ao invés de utilizar a luz que se utiliza hoje, né? Se utilizaria a luz vermelha. Olha, isso daqui é uma conversa que a gente sempre tem, mas vale a pena repetir. Quando você fica gripado, né? Você fica gripado. Quando baixa o sol, normalmente a febre volta. É. O nariz fica mais... Quando a febre sobe. Você fica com mais... Quando a luz do sol vai embora, tudo tende a ficar pior. Nossos avós já diziam, né? À noite, tudo piora. Exatamente. Aí a gente vê isso, né? João e Carol, né, Pátio? Quando estão doentinhas à noite, toda noite dá uma pioradinha. Então, se você entender que a tua flora bacteriana, que está aqui no escuro do intestino, do intestino, ela está entendendo que o sol baixou e ela diminui a atividade, então duas coisas são importantes. Primeiro, diminuir a digestão, o trabalho digestivo que você traz para elas, né? Então, depois que o sol já não está mais presente. Mas segundo, a sua imunidade também baixa, porque elas são responsáveis aqui. O biota é responsável por mais ou menos 80%, 85%. Então, o teu corpo sabe a diferença dessa luz para a luz do dia. E por estudo, a gente sabe que... Por isso que a gente chama isso de luz azul. E aí, além de você usar a luz vermelha, você deveria usar... Caso você tenha... Não queira usar a luz vermelha, né? A radiação vermelha... Não, a radiação. A frequência de onda vermelha, você vai usar o que eles chamam de blue light blocking glass. Que são aqueles óculos amarelos. Que bloqueiam a luz azul. Porque aqui, nessa luz, você tem quatro vezes mais a frequência de onda azul em relação a vermelha. E na luz natural, elas estão em equilíbrio. Então, olha que interessante. Então, o biohacking nessa história, o que é isso? É eu começar a usar umas técnicas onde eu vou hackear e aumentar a minha performance. Porque quando a gente se afastou, quando a gente se afasta das cavernas, vamos chamar assim, para ficar fácil a gente entender, como o Marcos trouxe e a Vieta estão trazendo. Quando você se afasta da origem, você vai introduzindo hábitos, rotinas... Você vai se desconectando. Porque a gente é a natureza, né? Total. A gente é parte da natureza e a gente vai virando algo à parte, assim, né? Completamente separado. Então, quando a gente fala de biohacking, a gente está falando de como que eu aumento o meu padrão de energia para aumentar a probabilidade de eu realizar aquilo que eu tenho que realizar para a minha vida. Cara, uma vez eu ouvi o Tony Robbins falar, né? Cara, tudo na vida que você vai fazer, você precisa ter energia para você começar uma relação, um namoro, um casamento. Você precisa de energia, você precisa estar bem disposto. E, na verdade, isso até a motivação te traz até um tanto de energia nesse momento, né? Mas para você começar na tua carreira, para você ir para uma outra carreira, para você começar uma nova frente de trabalho. Quero viver de coaching, né? Você precisa ter energia tudo na tua vida, você demanda ter uma energia, né? Não, mas é verdade. E aí, biohacking? Então, a gente estava falando, por exemplo, biohacking, quando eu acerto o meu ciclo circadiano, eu ganho energia. Sim, você já ganha. E aí, quer dizer, uma coisa fica ligada à outra, porque no dia seguinte você precisa acordar. E você precisa acordar bem. E se você já vai dormir cansado, né? Assim, se o teu relógio circadiano, seu ritmo circadiano não estiver reguladinho, não estiver afiado... Você não recupera. Você não vai ter uma boa noite de sono. Você não vai ter uma boa noite de sono. E é como acorda, já acorda mal. Nós temos vários agravantes, né? A gente tem aquela xícara de café da tarde, né? O café tem uma meia-vida de 12 horas. O pico da cafeína, mais ou menos, vai durar 7 horas. Mas a meia-vida dele é 12 horas. Então, se você bebeu um café às 4 da tarde ou às 3 da tarde... Isso vai interferir no teu bom sono.